E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje não é o Lucas que está aqui, hoje sou eu, Daniel Wilker. E nesse clima frio demais que está hoje, eu vou trazer uma oferta quentinha para esquentar o dia de vocês, hein? Aqui a gente tem uma casa localizada no Jardim Veneza, às margens da GO403, bem pertinho do Terminal do Novo Mundo. Uma casa com três suítes plenas, garagem para quatro carros, sendo duas cobertas e duas descobertas. Logo na entrada, você encontra essa iluminação maravilhosa, com essas arandelas aqui na garagem, um paisagismo espetacular, que só essa casa aqui você vai encontrar. Logo na entrada, você tem essa porta super imponente na esquadrinha de alumínio, com fechadura eletrônica. Gente, isso aqui agora é um momento, está usando demais, viu? Deixa um charme na sua casa, na entrada, vai trazer as visitas. Você, ó... Abre, vamos lá conhecer. De cara, você encontra essa sala com o pé direito duplo, com toda a integração. Gente, aqui você tem sala de TV, sala de jantar, cozinha e sua área gourmet. Hoje está usando muito essa integração, fica muito bonito. E logo aqui na entrada, você também tem uma entrada na garagem, tá? Tem uma porta aqui que dá acesso à garagem. Descer com o carro, às vezes está chovendo, você não vai pegar a chuva, já entra por aqui. E a porta, que é magnífica. Essa casa é espetacular, o acabamento é super primoroso. E aqui você conta com essa bancada no mármore. Aqui no Bé de Bahia, mais rebaixado, para você colocar umas cadeiras. Fica bem legal. Pode colocar também um fogão de ilha aqui, tá? Porque já deixou o acesso ali para a coifa. E aqui o acesso do gás, aqui embaixo, tá, pessoal? E eu costumo sempre falar nas apresentações para os clientes, as torneiras, né? Torneira gourmet, torneira de rio. Torneira muito boa, tá, gente? E você tem duas torneiras aqui na cozinha, duas bancadas. Porque às vezes a mulher está usando, o homem quer usar aqui para a área de churrasco e tal. Não vai atrapalhar. E sem contar, pessoal, que é água quente e água fria, tá? Nas torneiras da cozinha também. E aqui você tem uma churrasqueira revestida no porcelanato. Não é aquela churrasqueira pequena, é uma churrasqueira maior, tá? Uma churrasqueira bem legal. Tem bastante espaço para colocar picanha e cupim aí. Esquadrilha de alumínio que dá acesso para a sua área da piscina, pessoal. Olha que espetacular. Ah, sem contar que logo aqui você já tem o seu lavabo, tá? Pessoal, não ficar entrando na área íntima, você tem o seu lavabo separadinho. Vamos descer aqui? Câmera. Câmera Lucas. Aqui você conta com a piscina, com hidromassagem, toda na pastilha, viu, pessoal? Com iluminação, hidromassagem e tudo mais que uma piscina top pode te oferecer. Tem mais um espaço aqui no fundo. Caso vocês queiram aumentar, trazer uma área mais privativa de churrasco aqui para o fundo, você tem mais um espaço, viu? Logo aqui na frente você conta com um escaninho. Um escaninho muito bom, bem espaçoso para guardar bagunça, ferramenta do homem, o espaço do homem. E a área de serviço, bem generosa, toda revestida até o teto. Isso valoriza demais o produto. E vamos lá dentro que agora eu vou apresentar para vocês a área íntima. Vamos lá. Aqui o primeiro quarto. Um quarto bem espaçoso. Vocês estão vendo no vídeo, mas eu gosto de frisar, gente. Não é janela. Todos os quartos você vai ter contato com portas de esquadrilha que dá acesso ao jardim lá de fora, tá? Então, se abre, tem um jardim aqui do lado de fora, bem privativo, tá? Onde vai ter acesso a todos os quartos. Um banheiro maravilhoso, com acabamento super primoroso. Água quente nos banheiros também, tá? Tem um boi de mil litros lá em cima. É o suficiente para uma família de seis pessoas. Aqui é o segundo quarto, a segunda suíte. Suíte padrão, igual a outra. Maravilhosa também, um espaço muito bom. Lembrando que todos os quartos têm os pontos de ar-condicionado já prontinho. É só chegar e instalar os ar-condicionados. E aqui, agora, a suíte principal. Vocês vão se apaixonar. Vem, vem. Olha o tamanho dessa suíte, pessoal. Que suíte maravilhosa. Eu tenho 1,85m. Olha só. O espaço que tem esquadrilha. Olha aqui, pessoal. Um extremo a outro. Gigante. Dá para fazer closet. Dá para fazer um espaço de leitura. Dá para fazer várias coisas no quarto. E o banheiro dele é mais maravilhoso ainda. Duas bancadas. Dois chuveiros com água quente. Pode banhar o homem, a mulher, tudo junto. Ninguém vai ocupar o chuveiro do outro. E, igual eu tinha frisado no outro quarto. A porta, gente. Isso aqui é muito importante. E aí, gostaram? Pessoal, essa casa hoje está no nosso portfólio. Entrando agora. Por um preço super justo. Por apenas 1 milhão e 300 mil reais. Se você quer saber mais, deixe aqui o seu contato. Se inscreva no nosso canal. Um de nossos profissionais vai te atender. E eu tenho certeza, como diz o Lucas, você vai se apaixonar. Vem com a Capital Brooker. Simplesmente a melhor imobiliária do Senador Caneta. Vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho